do assunto, né? Tá aqui o Wilson Neves, que é coordenador de tributos da Prefeitura de Angra. A gente lembra, Lini, que as dúvidas podem ser tiradas através do nosso WhatsApp, que é o 992981588, e a gente também tá na live já ao vivo aí, o facebook.com barracostasufm. Se você tiver alguma dúvida aí a respeito de IPTU, pode já ir enviando pra gente, que a gente vai tirar aqui essas dúvidas com o Wilson Neves. Wilson, bom dia, bem-vindo aí ao Talk Show, boa semana pra você. Bom dia, Manolo, bom dia, Lini, bom dia, os ouvintes, uma boa semana a todos. Vamos aqui falar um pouquinho do IPTU, realmente a Cota Única vence hoje como a primeira parcela pra quem quiser pagar parcelado, e a gente vai esclarecer as dúvidas dos contribuintes. Agora, Wilson, muita gente aproveita esse momento aí pra conseguir esses 10% de desconto, no caso, já tem um prazo aí que a pessoa recebeu os carnês e tal, e aí ela tem até hoje pra receber esse desconto. Muita gente aproveita esse desconto, ainda deve ter uma grande parcela fazendo esse pagamento hoje em Cota Única? Sim, hoje é o dia que a maior parte da arrecadação de Cota Única acontece, que é o último dia, o pessoal deixa sempre pro último prazo, é disso aí. Brasileiro, né? Brasileiro, mas em torno dos 50% dos contribuintes eles pagam em Cota Única. E isso dá mais ou menos o que aí de arrecadação só essa Cota Única, ou Wilson? Olha, Manu, a previsão que a gente tem pra arrecadação com a Cota Única é de 33 milhões de reais. Até sexta-feira havia já se realizado 11 milhões. Então tá dentro mais ou menos do que acontece todo ano, como eu te falei, hoje deve entrar a maior parte dessa Cota Única. Agora, Wilson, quantas pessoas contribuem hoje com o IPTU em Angra dos Reis? Olha, hoje nós temos em torno de 70 mil pessoas contribuindo com o IPTU. Que são as casas registradas lá, né? Porque tem muita gente ainda que não tem o IPTU, né? Isso, isso. São as casas que nós temos cadastro hoje. Poderia ser maior, a gente tá vendo algumas ações pra que essas outras pessoas possam vir a contribuir também e pra que seja feita ter uma justiça, né? Não é justo você contribuir e seu vizinho não contribuir. Agora, essa questão desses 70 mil contribuintes, né? Isso aí dá um valor de quanto total da arrecadação de IPTU em Angra, Wilson, esse ano? Olha, a estimativa de arrecadação é 64 milhões. 64, né? Isso. Sempre tem um espaço por conta da inadimplência, né? Acredito que eu poderia chegar em torno de 70, 70 e poucos milhões se não fosse a questão da inadimplência. Agora, esses 60 e poucos milhões, eles vão pra onde, Wilson? Olha, eles vão pra conta da prefeitura e eles podem ser investidos em educação, saúde, pavimentação, obras, é só pra investimentos próprios da prefeitura, né? Sim, e aí tem aquela questão também, a gente acabou de falar, de casas que não são cadastradas, pessoas que não pagam hoje o carnê do IPTU. Teve uma mobilização por parte de vocês, inclusive vieram aqui no ano passado, né? falar sobre isso, que foi o cadastro espontâneo. Como é que foi esse cadastro? Como é que tá sendo? O pessoal aderiu a essa campanha? Explica um pouquinho o que foi e se as pessoas aderiram, Wilson. Então, o cadastro espontâneo vem de acordo com a lei, porque quando a prefeitura cadastra o imóvel, dependendo do prazo que ele já está construído, ela pode cobrar cinco anos retroativos, tanto se for o terreno, como se for a construção. O cadastro espontâneo em si, ele isentava desse pagamento de cinco anos. Terminou em 27 de dezembro esse cadastro, tivemos em torno de entre 400 e 500 cadastros que foram espontaneamente feitos pelas pessoas, e a gente tá na fase agora de dar inscrição, a parte mais burocrática da coisa. Atrasou um pouquinho por conta de janeiro ser a questão da distribuição do IPTU, então agora em fevereiro a gente vai deslanchar isso aí para que ano que vem as pessoas já estejam contribuindo. Foram 500 imóveis novos, então passaram a contribuir, isso deu uma média de quanto em valores? Em valores ainda não tem como dizer, porque não houve efetivamente o cadastro da marca, mas vai dar um retorno bom ao município. Agora, desse montante aí também, você explicava aqui para mim fora do ar, que muitos carnês saem de Angra, até porque tem muita casa de veraneio, casa de praia, e aí o correio às vezes demora para entregar, tem aquela situação do correio, e muita gente acaba perdendo esse desconto dos 10%, e aí vai pagar, por exemplo, a partir de amanhã, dia 11. Essa pessoa perde, então, o desconto e aí vai ser cobrado já alguma coisa a mais, algum juro, a partir de amanhã, no caso, falando. Isso. Quem não conseguir pagar até hoje, ele perde os 10% e a partir de amanhã ele começa a correr em juros. Aqueles que moram fora do município, eles podem entrar no site da prefeitura e retirar uma segunda via e fazer esse pagamento, e o município, a partir do próximo ano fiscal, vai estar disponibilizando encaminhar esses carnês via e-mail. Então, os contribuintes que puderem, até do próprio município mesmo, que já quiserem ter essa facilidade, que nos procurem lá, para que a gente faça esse cadastro e atualize o cadastro, para quem não tem o e-mail cadastrado, cadastre, para que receba o comodamente da sua casa. E aí, Wilson, a questão de quem não pagar até hoje vai pagar amanhã com juros, igual você explicou agora, e a questão do parcelamento, a pessoa quiser parcelar, em quantas vezes ela pode parcelar, como que fica essa questão do parcelamento? Então, o parcelamento já vem junto no próprio carnê. Ele pode ser parcelado em até 10 vezes. Pode ter uma pequena variação de parcelas em função do valor da parcela. Hoje também vence essa primeira parcela. Então, é só, se ele não tiver condições, ou não quiser optar por fazer o parcelamento, ele vai pagar essa primeira parcela a outra, e vai pagando, assim, sucessivamente todas as parcelas. São 8h39, Aline. A gente tem um intervalo para fazer agora, e a gente volta daqui a pouquinho para tirar dúvidas. O pessoal da live, o pessoal do WhatsApp, 992-981588, pode perguntar sobre o IPTU. Lembrando que hoje é o último dia para pagar a cota única com os 10% de desconto. E a gente vai para o intervalo, Aline, e continua na live aqui no facebook.com.br costasufm. O pessoal está com dúvida aí, Aline, na live? Bom dia, pessoal da live aí. De repente, pode ser uma pergunta, o pessoal está dando mais bom dia, mas e quem está irregular com essa questão do IPTU? Na inadimplência, né? Na inadimplência, já está acumulada, eu não sei como é que funciona, eu nunca paguei IPTU, quem paga é meu pai, então, assim, eu não sei como é que funciona isso. Quem está atrasado, quem ainda não regularizou o imóvel e está expando, quer regularizar, como é que faz? Então, a pessoa que está com o IPTU em atraso, ele pode procurar o setor de crédito tributário da prefeitura, fica dentro da sede, tá? E ele pode fazer o parcelamento, optar por um parcelamento, ele vai ver a melhor forma de parcelamento, pode ser parcelado em até 60 vezes. 60 vezes o débito? 60 vezes o débito, tem o valor de parcela mínima, que eu não vou lembrar aqui agora, mas pode se estender até 60 vezes. É uma porcentagem do valor? Não, né? Não, é porque tem um valor, acho que para o banco, acho que é 50 reais, ou 40 reais, que pode ser feita a parcela. Agora, aqueles que não têm cadastro com a prefeitura, também pode nos procurar, e que lá a gente vai providenciar que esses imóveis sejam cadastrados. Entendi. Então, os imóveis não cadastrados, e aquele TPU que está atrasado, tem que procurar vocês lá na prefeitura para fazer essa regularização, né? Isso, correto. Vamos dar um beijo para o Marciano Santos, meu amiguíssimo aí, de longa data. Beijo, Marciano, obrigada. Marciano. Marciano, um beijo. A Priscila Gonçalves também, o Edinho, o Edinho Mecânico. Um beijo, Edinho, um abraço para você. Parabéns a ele, que inclusive ficou em primeiro lugar numa categoria que teve ontem naquela corrida do Bracuí. Parabéns, Edinho, a Bracuí, Edinho, grande adinho, tirou onda. Um beijo para todos os atletas, não profissionais e profissionais, ontem teve uma corrida no Bracuí. Corrida de rua, que inclusive em Angra dos Reis está se tornando aí uma grande moda, mas uma ótima moda, né? Muita gente... Você disse. Falei que ia participar, e até agora nada. É, primeira promessa não concluída com o sucesso do Manolo 2020. Estamos escorrendo atrás disso aí. Ele está mandando um abraço para o Wilson, amigo dele. Um beijo para você. Um abraço, Edinho. Um beijo para a galera da Verona. Um beijo para o Valdeci, que não chegou por aqui ainda, mas deve estar conectando que o Valdeci é nosso ouvinte assíduo aí lá da Verona. E um beijo também para o Paulo, que está dando... do Marinas, mandando um beijo para a gente. Galera que está chegando pelo WhatsApp. Um abraço, beijo para todo mundo. Só lembrando que o pessoal que mandava mensagem para a gente pelo WhatsApp, no 992-981588, manda para a gente o nome e o bairro para ficar mais fácil de a gente poder estar aí conversando com vocês. Manolo, você falou comigo aqui no intermédio, tinha uma amiga sua, né, que tinha perdido o documento. Sim, na verdade, a gente vai até falar depois na nossa... É a Fernanda, não, né? É a Cristina. Porque, inclusive, a gente mandaram para a gente que não é chato do jornalismo. A Cristina Antônio, rouba a Col de Oliveira, perdeu no dia 7. No dia 7, sexta-feira. Ali, próxima rodoviária de Angra, ali, ela está desesperada, perdeu os documentos. E aí, Aline, quem tiver perdido aí alguma coisa, quiser a gente dar um toquezinho aqui, né, para... Não pode... A gente não pode divulgar no horário aí durante o dia, porque, né, a própria rádio não tem essa plástica, mas aqui no programa a gente vai mandando um alô e aproveita para dar o toque aí quem perdeu o documento, quem está com essa dificuldade. Ó, e para você que é amigo da Fernanda Batista, que perdeu o documento, acharam o documento dela, viu? Mandaram para a gente pelo WhatsApp. Se você por acaso conhece, o nome dela é Fernanda Batista, acharam todos os documentos dela e já enviaram para a gente aqui no WhatsApp. E acharam, deixa eu ver aonde, bom dia, Santa Rita 1 do Bracui, Fernanda Batista, acharam seus documentos. Se você conhece a Fernanda Batista, manda uma mensagem para a gente, entra os contatos. Pois a gente fala no ar também aí, né? É, com certeza. O pessoal lá do Bracui ouvindo vai com certeza conhecer. Vamos voltar. Assim como a Cristina também, a gente dá um toque aí. Costas FM 843, muito bom dia. Show! O que você precisa saber para começar. O que você precisa saber para ficar bem informado, para você que está interagindo com a gente através do WhatsApp e através também da nossa live, a live nossa de cada dia. Vamos dar um abraço para o Paulo do Marina, se está ligado sempre com a gente aqui no nosso programa. Bom dia, meu nome é Wagner e eu gostaria de saber se tem data para o próximo cadastro espontâneo do IPTU. Essa pergunta agrega também a pergunta que a gente fez no intervalo aqui na nossa live. Mas antes de falar em live, vamos dar um beijo para a galera que está na nossa live aí para o Edinho de Paulo. Edinho mecânico, um beijo para você, Edinho. A gente estava falando aqui no intervalo que o Edinho participou da corrida do Bracui ontem. Sim, ele ganhou. Teve uma categoria que ele tirou em primeiro lugar lá o grande Edinho. Parabéns, é o nosso corredor da grande Monsuaba. A Fabiana Rosa está dizendo que foi 10 a corrida. Um abraço para a galera da corrida de rua aqui de Angra dos Reis. Um abraço a todos vocês. Hoje é dia do atleta profissional e para vocês também que estão iniciando nessa vida da corrida que tomou uma extensão muito grande aqui em Angra dos Reis. Os amadores. Parabéns a todos vocês. O Marciano também. Edinho, um abraço para você, meu querido. Parabéns, viu? Para sempre. Avante, como diz o Tom, porque tem sempre alguém na nossa frente. A Priscila Gonçalves, um beijo para você, bom dia. E essa é a pergunta também do Wagner e aqui na nossa live também. E para aquelas pessoas que estão com o cadastro, né? Que não tem o cadastro do imóvel ainda e para aquelas pessoas que estão com o IPTU atrasado. Como fazer para se regularizar? Tá. Olha só, Aline. Primeiro eu queria parabenizar o Edinho, um grande amigo. Aqueles que não conseguiram cadastrar, eles conseguem cadastrar. O cadastro, ele é sempre dinâmico, está sempre atuante. Infelizmente, a gente não tem provisão de um novo cadastro espontâneo com aqueles mesmos benefícios. Mas, a qualquer momento, ele pode estar procurando lá a secretaria que a gente vai providenciar o cadastro para ele. Ele vai atender alguns documentos que ele tem que juntar. E, basicamente, a gente faz o cadastro dele. O que seria esse cadastro espontâneo para quem acabou de chegar e não está entendendo que cadastro é esse, assim como eu? Vamos lá. O cadastro espontâneo, ele veio, na época, dar um benefício ao cidadão que não estava regularizado, que ele se regularizasse e, durante aquele período, ele não teria que pagar se houvesse o retroativo, que seriam os cinco anos que, normalmente, a prefeitura pode pagar, cobrar do contribuinte. Fora isso, é a única diferença do cadastro que, normalmente, a gente faz no dia a dia. Entendi. Então, agora, nesse momento, não tem esse cadastro espontâneo, né? E, para aquelas pessoas que estão irregulares, os atrasos, é o mesmo processo, né? Qual o setor que procura? Tem algum benefício? Também é a questão da anistia, também, né, do Wilson? A questão do cadastro, eles procuram o departamento de cadastro imobiliário que é ali na Praça Nilo Peçanha, número 8. Quem está em atraso, em débito, ele tem que procurar o setor de crédito tributário que fica dentro da sede do município, ali também na Praça Nilo Peçanha, 186. Aí, é uma questão, a anistia teve um ano passado, não temos uma previsão para breve de anistia, tá? Mas, aqueles que estão em débito, eles podem procurar que vão ser passíveis de parcelamento e vai pagar da melhor forma possível. Agora, Wilson, tem essa questão também em Angra da posse, né? A pessoa não tem aquele documento que é a escritura do imóvel por conta de ser posse. Ela tem algum problema, encontra algum problema em fazer ali o IPTU? Não, o cadastro, o IPTU em si, ele pode ser pela propriedade ou pela posse. Então, ela não encontra problema nenhum contra isso. Ela tendo documento de posse ou sendo a proprietária que é quem tem o registro, tudo direitinho, ela tem, consegue da mesma forma fazer o seu cadastro. Ela tem que ter, no caso, aquele contrato de compra e venda ali do imóvel, do terreno. Sim, sim. Tem que ter um contrato de compra e venda do terreno, juntando, vai ser um dos documentos que vai ser solicitado a ela para anexar. Agora, Wilson, Angra tem aquela questão também de descontar o IPTU no IPVA, como é que faz? Como é que acontece esse procedimento? Então, Manolo, todos aqueles que, normalmente, vai até dia 31 de outubro do ano, para o ano seguinte ser feito o cadastro, vai de julho a outubro. Então, todos aqueles que se cadastraram ano passado, até 31 de outubro, hoje já está com esse desconto do seu carnê. E, a partir de julho, ele pode fazer esse cadastramento para o próximo ano. Lembrando que é 20% do IPVA, sem as taxas, e até 50% do IPTU, também sem a taxa. Tá? Aí tem que ter o carro emplacado em Angra, né? Isso, o carro até 31 de dezembro do ano anterior tem que estar emplacado no município. Entendi. Quando termina o desconto? Só para lembrar que o desconto termina hoje, viu? Para você fazer o pagamento em cota única com desconto. De 10%. Hoje, 10% do desconto termina hoje. Quem está perguntando para a gente aqui é o Henrique da Praia Vermelha. Está perguntando, aliás, quando começa o cadastro de desconto do IPVA no IPTU? É o que a gente acabou de falar aqui agora. Vai começar agora em julho. Julho de 2020 começa o cadastro. Agora uma pergunta aqui é a Fernanda do Bracui. Bom dia, Fernanda. Obrigada, viu, pela sua sintonia. Ela está participando pelo 992-981588. A pergunta dela é a seguinte. Eu tenho uma casa e o carnê está no nome do meu avô já falecido. Como faço para transferir o nome para o carnê? Boa pergunta, hein, Fernanda? Tenho certeza que essa também é uma dúvida de muitos ouvintes que estão aí ouvindo a gente e assistindo a gente pela nossa live. Então, no caso de uma sucessão por falecimento, teria que os herdeiros, se a casa é somente dela, teria que os herdeiros fazerem um documentozinho dizendo que essa casa pertence a ela. Juntando essa documentação, ela vai à prefeitura e pede a transferência para o nome dela. Já que a casa está no nome do avô, teria que ter, teoricamente, passado para os pais e se tivesse tios e posterior para ela. Então, teria que ter um documento da família dizendo que essa casa realmente é dela para que não tenha um problema de sucessão, né? No caso, então, o pai ou a mãe dela e o tio tem que fazer um documento dizendo que ele falecido, mas que a casa está em, aspas, em posse da Fernanda. É isso? Correto. Ok, Fernanda, espero que tenha respondido a sua dúvida. E esse processo é rápido? É, o processo de transferência é rápido. Rápido, né? Desde que tenha toda a documentação seja entregue, é rápido. E a documentação que precisa é só o RGI? O RGI. E esse documento da família? Isso, vai precisar do RGI, o documento da família e identidade CPF de todo mundo. Aí vai naquela... A salinha fica ali bem em frente à sede do governo municipal na praça, no centro, né? No caso, se ela precisar de alguma informação, ela pode ir ali. Agora, para fazer a transferência, ela tem que abrir um processo no protocolo da prefeitura. Da prefeitura que fica ali na sede do governo, né? Outra pergunta aqui? Vamos lá, Aline. O Vitor Henrique está aqui na nossa live. Bom dia, Vitor. Obrigada, Vitor. Bom dia. Obrigada por estar escutando e assistindo a gente. Bom dia. Eu moro no Morro da Caixa d'Água e só tenho o compra e venda da casa e não do terreno. Eu posso fazer o cadastro do móvel? Pode, pode. Se ele só tem da casa... Do móvel, aliás. Vai ser feito conforme está no documento dele. Se ele não tem terreno, só tem a casa, a gente vai fazer somente da casa. Entendeu aí o Vitor Henrique do Morro da Caixa d'Água. Então, pelo menos, esse problema é resolvido, né? Isso. Mais alguma, Aline, perguntas? Vamos lá. Vamos responder aí as perguntas. E quem só tem uma declaração de direito de moradia e está aguardando a liberação do documento oficial da Prefeitura? Como faço? Então, essa questão do que quem tem, normalmente, nos condomínios cidadãos e essas casas que foram doadas pela Prefeitura, ele vai ter que aguardar a regularização por parte da Secretaria de Habitação. Enquanto isso, existe um documento, mas esse documento ainda está em nome da Prefeitura e, posterior, vai ser feito uma transferência para o nome dessa pessoa. Tem uma pergunta aqui da Regina Célia Rodrigues, também está aqui na nossa página no Facebook. Vou pedir para você responder. Ela está dizendo e se em vida o pai quiser passar o imóvel para os filhos, é só ele fazer uma transferência, né? Isso. É só ele fazer um documento dizendo que está doando ou vendendo esse imóvel para o filho e a gente vai fazer a transferência para ele. Espero ter respondido a sua dúvida aí. Regina Célia Rodrigues, um beijo para você. Obrigado aí pela sua participação. Santos Miriam, o documento que eu tenho diz que estou em posse da Prefeitura, ela está dizendo. O documento que eu tenho diz que está em posse da Prefeitura. É porque ainda não foi transferido para ela o nome, Sim, correto. O documento que ela deve ter é uma permissão de uso e até que seja feita a documentação fique em nome do município. Por conta disso, eu te faço uma outra pergunta. Isso gera tributos para ela? Não. Nadinha, né? Só passa a valer quando estiver numa regra, correto? Sim, qualquer imóvel do nome do município é isento de tributo. Agora, Wilson, é nessa questão também das pessoas que moram naquela área de proteção ambiental e aí tem inclusive locais que a Enel nem instala o relógio em alguns pontos próximo a Rio, a Cachoeira. A pessoa que tem esse problema hoje, como é que faz? Qual é a questão do IPTU? Ela só vai conseguir mesmo se tiver ali a licença ambiental? Sim. O IPTU, em realidade, a gente poderia até estar tributando. A gente não tributa por causa dessa questão de não fomentar invasões, aquela coisa toda em áreas de proteção. Ela primeiro, antes de comprar ou construir, ela tem que procurar o Instituto de Meio Ambiente para que ele fale que dentro daquela área ela possa construir se tem permissão para zonear. Porque depois acontecem realmente esses problemas de... É igual aquela questão de quem constrói as margens da rodovia sem consultar o DENIT e aí depois o DENIT vai lá, derruba muro e a pessoa fica brava. Mas é realmente uma falta de orientação. A pessoa tem que saber antes se pode ou não pode construir. É até bom ver antes de comprar o terreno que às vezes a pessoa tem um terreno muito barato num lugar muito bom, numa área de cachoeira, numa área bonita, a pessoa compra o terreno e não pode construir, né, Ilson? Uma outra informação também, Ilson, inclusive essa informação que foi passada para a gente foi o que é muito importante também que o Lauro da Defesa Civil passou, que a Defesa Civil ela tem todo um mapa quando você inclusive for fazer aí a compra do seu terreno, a compra do seu imóvel, você pode consultar a Defesa Civil para saber se a área de risco Isso, tem isso também. Segura ou não para você fazer a sua compra, ou seja, você tem N ferramentas para estar aí verificando, analisando as informações do imóvel ou do terreno onde você vai comprar para que você não caia em nenhuma cimada, né? É, isso é muito importante, tanto a questão ambiental como a questão de risco, tanto de alugamento como de deslizamento e aqueles imóveis, por exemplo, que são passíveis, por exemplo, esses terrenos que são comprados, todos os processos de cadastro eles passam tanto no meio ambiente como na Defesa Civil antes de haver o cadastro do IPTU. Muito bom. Então, a gente está aqui agora a 8h54 com o grande Wilson Neves que é lá da Prefeitura de Angra dos Reis trazendo informações, Aline, importantes aí sobre o IPTU. Ele que é coordenador de tributos da Prefeitura. Lembrar que até hoje, então, o contribuinte pagando em cota única recebe os 10% de desconto. Tem mais perguntas aí, né, Aline? Tem, tem. Mais uma aqui do Wagner. Ele está perguntando assim, quais são os procedimentos para o desmembramento de imóvel? Fiz o imóvel em cima do outro e agora queria desmembrar. Como é que eu faço isso? É, na realidade aí, como está um em cima do outro, na realidade não é nem desmembramento. Ele vai abrir duas matrículas, duas inscrições em separado. Uma para a parte de baixo e outra para a parte de cima. Se ele já tiver o IPTU da parte que ele fez, o primeiro pavimento térreo, ele vai entrar com um pedido de revisão diária aonde a gente vai estar solicitando uma segunda inscrição para o imóvel. Agora, Wilson, tem também aquela questão da pessoa, agora muita gente abrindo lojinhas aí na garagem de casa para fazer aí uma renda extra, para receber um aluguelzinho ou então montar um negócio. A pessoa pega a garagem ou parte da casa dela e monta ali a sua lojinha. Ela também tem que fazer esse desmembramento porque é em casos aí que até precisa do IPTU ser comercial, né? Sim, quem pegou parte do imóvel e transformou num imóvel comercial ou numa prestação de serviço, até para que ele consiga o alvará de funcionamento, ele tem que estar com aquilo como comercial ou prestação de serviço. Então, ele vai nos procurar, vai fazer o processo de revisão, essa parte da casa a gente vai transformar em comercial ou para prestação de serviço e o restante vai ficar pela residência. Teve, inclusive, recentemente, até um avião aí sobrevoou a região para fazer um novo mapeamento para essa questão de imposto do IPTU dessa questão toda. Teve, foi muita atualização, teve um aumento, deu para visualizar aí esse aumento na arrecadação depois desse novo, desse recadastramento, digamos assim, de áreas aí? Esse processo de geoprocessamento ainda está acontecendo, ele não foi finalizado. Ainda não foi concluído. E ele não vai ser só para a questão de imposto, vai ter outras nuances, principalmente assim para ordenamento urbano, questão de localização de postos de saúde, questão de demanda de escola, vai ser uma coisa muito ampla, toda a prefeitura vai se utilizar dele, para o SAI, para abastecimento de água, então, e claro que o financeiro também vai entrar nessa, mas é uma questão que deve estar sendo finalizada mais para o final do ano, que aí vai dar um reflexo talvez na arrecadação do próximo exercício. Entendido, Aline. Então, mais perguntas? Vamos lá. Mais perguntas. A Fernanda do Baracuí pergunta, quem fica isento do IPTU? Olha, a isenção do IPTU se dá por valor do imóvel, a primeira isenção assim assim. Se o imóvel for avaliado em até R$18 mil, ele fica isento automaticamente do IPTU. O segundo momento que pode ter uma isenção é aquelas pessoas por conta de salário. Quem recebe até um salário mínimo e tem apenas um imóvel no município, ele fica isento do IPTU. 100% do IPTU, ele só vai pagar a taxa de lixo que vem agregado. E quem ganha até 3 salários, ele tem 50% de desconto. Muito bom. É uma ótima informação que inclusive eu não sabia. Apesar de que R$18 mil, quem é que tem um imóvel de R$18 mil? Tem o quê? Um quarto? Não, até que acha por aí, Eline. Só que... Não, acha, acha sim, acha sim. Está quando você achasse a minha avisa? Achei nada na postagem? Obrigada. R$8,58. Esse é o tal de Música e Informação. A gente está falando sobre IPTU. Termina hoje o prazo para você pagar com desconto em taxa única. O IPTU aqui de Angra dos Reis. Você interage com a gente através do 992-981588. Também ao vivo na nossa live. Deixa eu mandar um abraço. O Rodrigo Pires. Beijo para a Cláudia Claudino. Bom dia. Rádio Costa Azul. Bom dia a vocês. Um beijo. Obrigado. Mário Deschamps também chegando por aqui interagindo com a gente no nosso WhatsApp e também na nossa live. Um grande beijo. Obrigado pela sintonia de vocês. Espero que vocês estejam gostando e que estejam sendo esclarecidas muitas dúvidas. Né, Mário? Isso. Agora, Aline, a gente vai agradecer aqui a presença do Wilson Neves. Obrigado por ter tirado as dúvidas dos nossos ouvintes, as nossas dúvidas. E dizer para que você perdeu essa entrevista, não tem problema. Não fique tranquilo, tá? Porque vai estar, já está tudo no facebook.com barra Costa Azul FM na nossa live. É só assistir lá e tirar essas dúvidas. e para você, Wilson, bom dia e sucesso lá que as pessoas realmente possam procurá-los lá para regularizar a situação e contribuir com o imposto, né? Isso aí, Manolo. Bom dia para vocês. Quero deixar mais uma vez esse recado que hoje termina a quota única com 10% de desconto e que aqueles que quiserem mais os esclarecimentos podem nos procurar na praça do IPC nº 8. Todos os esclarecimentos vão ser dados, tá? E a gente está à disposição para novos esclarecimentos. Com certeza. E prefeitura, vamos repassar o valor desse imposto aí e transformá-los em investimentos, né Aline? A gente não pode deixar de lembrar disso. Agora, Aline, nove horas, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho já está aqui na Rádio Costa Azul o Flaviano Ferreira, que é o gerente da aviação Senhor do Bonfim, para falar sobre o cartão do estudante. Hoje, os ônibus já ganharam aí um movimento a mais, né? Os estudantes da rede municipal estadual de ensino retornaram às aulas e aí fica sempre aquele que não vai lá revalidar o cartão. Às vezes, seu filho aí tem problema para ir para a escola, não consegue passar ali na roleta. Então, o Flaviano vai estar aqui daqui a pouquinho após o intervalo tirando essas dúvidas. Atenção, pais e responsáveis, fiquem ligados, Aline. Wilson, muito obrigado. Prazer imenso mais uma vez. Bom dia para você, ótima semana. Valeu, Wilson. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa lá a live lá da... Valeu, pessoal. aqui em Angra. Você sabe por quê?